Oi meus amores, tudo bem com vocês? Passando para deixar um recadinho e agradecimento. Vocês estão vendo esses últimos vídeos do meu canal que está vindo editado, simplesinho, mas feito com muito carinho? Graças a Deus, a gata aqui conseguiu aprender a editar. Só Deus sabe a dificuldade que eu tinha em aprender. Tantas pessoas me ajudaram a editar meus vídeos, fazer capa. Tem gente que vai falar, nossa Letícia, mas editar vídeo é tão simples, tão fácil. É, pra mim não foi. Mas enfim, graças a Deus eu consegui e eu quero deixar minha... Quero agradecer aqui a Daniela, tá? Do Coisas de Daniela, o canal dela. Que ela me ajudou a fazer capa, a fazer shot, a fazer vídeos. Várias vezes porque eu não sabia lidar, eu não sabia fazer. Quero agradecer também a Ivonice Vitória, tá? O canal dela se chama Ivonice Vitória. Ela também fez capa para os meus vídeos. Ela também editou vídeo pra mim. Hoje em dia ela é uma blogueira muito maravilhosa. E também a querida Débora Sapucaia, tá gente? Que me ajudou também bastante, me dando apoio, editando meus vídeos. Me incentivando a não desistir, falando que o YouTube é um canal de formiguinha. Pra quem não sabe, quando ela quis dizer pra mim, ah, o nosso trabalho no YouTube é tipo formiguinha. Vai devagarzinho, vai crescendo, mas tem que ter pensamento positivo. Quando a gente chega lá. O último e não menos importante, quero agradecer ao Vitor, que no começo do meu vídeo, tá? Os primeiros vídeos, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele que me ajudou a editar meu vídeo, colocar minha capa, ter paciência comigo. Ele que criou no começo a minha vinheta, que na época eu usava a música do meu irmão Yuri Fernandes. Pra quem não conhece, vão conhecer Yuri Fernandes. Ele que também me apoiou, viu meu olhar brilhar quando eu falei que eu queria ter um canal. Então, gratidão a vocês, muito obrigada. Hoje eu estou editando meus vídeos sim, simplesinho, colocando legenda, editando com coisa simples. Mas eu vou aprender muito mais porque eu tenho essa força de vontade de aprender. Eu tô aí no foco de aprender a fazer minha vinheta própria. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda sim, porque gente, não é vergonha você pedir ajuda não, tá? Tá com dificuldade, não sabe? Insista que vai dar certo. Quer saber qual é o editor de vídeo que eu estou usando, tá bom? Eu tô usando agora, no momento, o CapCut. Acho que é assim que se fala, vou deixar uma fotinho dele pra vocês aqui. E ele é simples e eu tô me adaptando. Não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal, deixar aquele comentário bacana, que vocês sabem que fortalece. Fique todos com Deus, um grande beijos. Vamos ser firmes, fortes, vamos continuar ajudando. A gata quer crescer no canal, porque a gata tem sonhos. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. Grande beijo. Mua!